Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta sexta-feira começa agora. Seis mortes foram registradas nas últimas 24 horas aqui na capital. Em um dos casos, uma mulher morreu com um tiro na cabeça durante perseguição policial na Zona Norte. A ocorrência iniciou na noite de ontem, depois que um homem e duas mulheres roubaram o carro de um eletricista na Cidade Nova. Policiais militares da Sexta SICOM localizaram um veículo na Avenida Natan Xavier, também na Zona Norte, e iniciaram uma perseguição. Segundo a polícia, durante a perseguição, os suspeitos entraram em uma rua esburacada e capotaram em uma área de barranco. Uma viatura da PM, que vinha logo atrás, caiu em cima do carro roubado. Ele ficou desse jeito aqui. Completamente destruído. A guarnição da PM avistou a viatura num determinado local, já na Avenida Timbiras. Iniciou a perseguição e, durante a perseguição, ocorreu o acidente e houve uma troca de tiros posterior. Eles conseguiram o DT-2 e foi encontrada uma terceira envolvida no crime, já falecida no local. A suspeita, que morreu baleada durante o confronto, foi identificada como Fabiola Oliveira Menezes. Os comparsas dela, Felipe de Lima Galdino, de 18 anos, e Thaís Esmeralda Machado, foram presos. Os dois que foram presos, o casal que foi preso, já tiveram, inclusive, juntos em outros crimes. O carro do eletricista teve perda total e foi levado para a delegacia, junto com uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 22. As outras cinco mortes foram registradas durante a noite de quinta e a madrugada desta sexta-feira. No São José IV, na Zona Leste, um homem ainda não identificado foi executado com dois tiros por uma dupla que estava numa motocicleta. Também na Zona Leste, outro homem não identificado foi encontrado com as mãos e pés amarrados dentro de um saco na estrada do Puraquequara. A vítima foi morta com 12 tiros. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga os casos. Hoje, os professores da Rede Municipal de Ensino fizeram uma nova manifestação em frente à Prefeitura. Eles reivindicam mais transparência na aplicação das verbas do Fundeb. Mais de 300 pessoas participaram do protesto que começou por volta das 7 da manhã. O trecho da Avenida Brasil em frente à Prefeitura foi bloqueado pelos manifestantes. O trânsito na área ficou complicado. Agentes do Manaus Trans foram até o local para orientar os motoristas. A polícia também foi acionada. Os educadores reivindicam mais transparência na aplicação das verbas na educação. Na semana passada, os professores já haviam feito uma manifestação cobrando o pagamento do Fundeb. O pedido foi atendido e 109 milhões de reais foram repassados aos servidores municipais. Segundo os professores da Rede Municipal, o pagamento de 109 milhões de reais foi referente à sobra do Fundeb de 2016. Agora, eles temem que a Prefeitura devolva a verba de 2017 para o governo federal. Este ano, a previsão é de que o Amazonas receba 600 milhões de reais para o Fundeb. A Prefeitura de cada município é responsável pelo repasse da verba. 60% desse dinheiro é destinado por lei para o salário dos professores. Os outros 40% são para investimentos gerais na educação, como reforma de escolas, instalação de bebedouros e compra de merenda escolar. Por volta das nove e meia da manhã, os professores reuniram com o vice-prefeito Marcos Rota para buscar uma solução. E nesse mês de setembro, ações de conscientização são feitas por causa do Dia Mundial do Alzheimer. A doença afeta principalmente a memória dos pacientes e os idosos são as principais vítimas. Dona Ivanilzi tem 76 anos. Uma senhora carinhosa e sorridente. Há três anos, ela foi diagnosticada com Alzheimer. No início, a família logo percebeu a mudança no comportamento dela. A mudança de humor repentino, alternava muito de dia para a manhã, para a noite, de um dia para o outro também. E a questão das atividades em casa, né? Aquilo que ela costumava fazer, que era costume dela fazer, como dona de casa hoje, que é aposentada, já não estava sendo feito de forma como antes. Eles tiveram que adaptar algumas coisas em casa, como colocar essas etiquetas nos armários para que ela pudesse identificar o lugar certo de cada objeto. O Alzheimer causa esquecimento. Por isso, o cuidado é redobrado, principalmente com os remédios. Às vezes, ela quer tomar o remédio, às vezes, porque ela pensa que não tomou. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Alzheimer é a forma mais comum de demência, responsável por 70% dos casos, que atingem quase 50 milhões de pessoas no mundo. Os principais sintomas da doença são perda de memória, ansiedade, agitação e dificuldade em realizar atividades do dia a dia, como alimentar-se e tomar banho. Ela vai desnerando devagarinho os neurônios, vai diminuindo as sinapses, quer dizer, a comunicação entre um neurônio e outro neurônio, para que se faça, por exemplo, ela olha para você, sabe quem você é, mas não sabe nominar você. O acompanhamento familiar é um dos principais tratamentos para o Alzheimer. E aqui na casa da dona Ivanilze, cuidar dela é uma prioridade. E isso tem contribuído para que a doença não evolua tão rápido. E mesmo esquecendo algumas coisas, ela reconhece todo o cuidado da família. Sempre atentos ao que eu estou fazendo e me dando também atividade, conversa. Às vezes eles pedem alguma coisa e eu não faço logo, eu esqueço, né? Aí já fez, eu ainda não. Para exercitar a mente, dona Ivanilze pinta, faz desenhos e atividades que estimulam a memória. E é a atenção, a paciência, o cuidado, o carinho, sobretudo, né? A gente sabe que é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento que é, o principal tratamento é essa questão do cuidado com ela, de estar perto, de estar junto, a família ao redor dela. Não há cura para o Alzheimer e a doença tem várias fases. Na mais crítica, o paciente acaba nem reconhecendo mais os familiares e amigos. E os sintomas pioram com o passar dos anos. E a segunda fase, chama fase de incontinência urinária, prostração, dificuldade na alimentação, quer dizer, esse velhinho já está com mais de 10 anos de evolução. A dona Ivanilze, por exemplo, está na fase inicial da doença, mas ainda tem algo que ela lembra muito bem de fazer, não é, seu Raimundo? Quando eu desço, eu vejo que tem um barzinho aqui embaixo, ela vai para a janela, porque ela acha que eu tenho uma namorada aí embaixo. Imagino vocês... Isso ela não esquece? Isso aí não, ela não esquece, ela vai para a janela. É, ela pode até esquecer de algumas coisas, mas lá no fundo, tem a certeza de que o amor da família nunca vai acabar. O campeonato amazonense feminino de futebol começa amanhã. Hoje, o principal favorito ao título, o hexacampeão Iranduba apresentou a equipe para a competição. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Sala de imprensa lotada, novas jogadoras, algumas até demonstraram timidez. É que elas foram centro das atenções pela cerimônia. O futebol feminino definitivamente está em outro patamar. Já estamos com o objetivo traçado, ser campeão amazonense novamente. Sabemos que teremos jogos duros, mas estamos prontos para isso. O time do Iranduba vem com 34 jogadores. Destas, quatro subiram do sub-17 e outras cinco contratadas. Jaqueline veio da Irlanda do Norte. É diferente pelo clima, né? Lá era muito frio, aqui abafado e quente, mas a gente está aqui para somar. E pode ter certeza que a gente vai buscar o resultado para ser campeão. O novo técnico também foi apresentado. Ele tem bagagem. A Dilso Galdino já foi campeão do mundo com o São José, do interior de São Paulo. Logo na apresentação, ele disse como gosta de ver a equipe jogar. De forma organizada, uma equipe bem técnica dentro de campo. Mostro muito que valoriza a posse de bola de forma objetiva. Uma equipe solidária, que tem um brilho. E é isso que a gente vai propor aqui ao elenco. Outro assunto da coletiva foi a polêmica envolvendo a separação entre Iranduba e 3B. Ontem, o diretor do 3B deu esta declaração. Na verdade, eu fiquei chateado. Eu ia contratar duas meninas, uma irmã de uma jogadora deles. Cheguei a conversar com ela um dia e no outro dia soube que eles contrataram. Então, eu fiquei chateado, liguei para eles, falei. E na hora que eles quiseram ceder para mim, eu falei, disse, não quero mais. Hoje, o diretor do Hulk respondeu. A Jaqueline já foi jogadora do Iranduba. A Elenise já havia sido indicada para mim em 2015. E nós falamos com elas anteriormente. Eu não tenho necessidade de mostrar o meu WhatsApp para ninguém, mas se alguém quiser ver, eu mostro. Eu acho que esse tipo de polêmica não leva a nada. Eu acho que nós temos que ter comportamento de diretor de futebol e de presidente. Cada um cuidar da sua equipe. Este ano, o campeonato amazonense feminino deve ser mais acirrado. Esta polêmica envolvendo Iranduba e o 3B deve apimentar ainda mais a competição. Mas a resposta para tudo isso aí será dada dentro de campo. E isso já tem data e hora marcada e o local. Será que mesmo na Arena da Amazônia, amanhã, a partir das 5h30 da tarde, Iranduba e 3B se enfrentam no início do campeonato estadual. Apesar da estreia, o Hulk ainda espera a chegada dos reforços para esta temporada. E promete, já que agora a equipe tem parceria com a iniciativa privada. O ultramaratonista amazonense é um dos três brasileiros a participar de um evento que inclui ciclismo e corrida em um total de quase 1.800 quilômetros de percurso. Você vai conhecer agora quem é o único amazonense da história a participar dessa ultramaratona que acontece na África do Sul. Em casa, uma coleção de troféus e medalhas. E olha que o André Costa se tornou atleta apenas no ano de 2009. Começou a correr por brincadeira mesmo. Na verdade, só para sair do sedentarismo. Saindo do condomínio e dando a volta no quarteirão, foi a primeira vez que eu fiz 5km. E nesses 5km eu andei duas vezes, já estava cansado, não aguentava. E aí depois é aquela coisa, a vontade de estar sempre passando os limites, que eu fui fazendo, não, vou ter que fazer o tempo todo correndo. Fui passando até chegar a uma corrida de 10, fazer a São Silvestre, que já foi 15. E a partir daí a gente vai começando a aumentar a distância. E desde que correu a São Silvestre, o maratonista amazonense não parou mais. E lá mesmo, em São Paulo, comprou um DVD do Ironman, se inspirou, e em 2012 participou pela primeira vez do Ironman Brasil. Prova que reúne os maiores triatletas do mundo. Mas, segundo ele, o evento mais desafiador foi a Conrad's Marathon, esse ano, na África do Sul. Ela está no Guinness Book, por reunir 20 mil maratonistas em uma prova de quase 1.800 quilômetros. André foi o primeiro amazonense na história a participar dessa maratona. E ano que vem tem um desafio ainda maior. O próximo desafio é em junho do ano que vem, também na África do Sul. Entre os 12 atletas de várias partes do mundo, o André está entre os três brasileiros. O único amazonense. Primeiro, eles pedalam durante 10 dias, cerca de 200 quilômetros por dia. E no 11º dia, ainda tem 89 quilômetros de corrida. Não é para qualquer um, não. Meu treinamento é de domingo a domingo, não está tendo descanso mais. Os dias que eu seria o descanso da corrida, entre o ciclismo. E o fim de semana, normalmente, são os treinos maiores. Então, tanto é o treino longo de corrida, como é o treino longo de ciclismo. O treino é pesado, mas falta incentivo. O maratonista André Costa ainda busca patrocínios para representar o Brasil e o Amazonas em provas pelo mundo. Patrocínio é fundamental, porque como a gente está levando para várias instituições, ajuda para diversas crianças, para milhares de crianças. Então, um dos objetivos do Noguad é não só o percurso do desafio físico como atleta, mas sim de arrecadação realmente financeira para poder a gente passar isso. Quem quiser ajudar o projeto, basta acessar o site que aparece na sua tela. Essa edição do Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima.